Música Bem que é pessoal, aqui eu sou o Juviminhos, a mais um vídeo presente esta vez, FIFA Ultimate Magic no canal, amigos, mais um episódio rumo ao topo do futebol mundial e arredores. Amigos, hoje eu trago-vos um novo videozinho de draft, o nosso primeiro jogo, com aquela equipa fenomenal que o Silvio criou, o Madapeggins. Muitos de vocês disseram, Silvio, tu consegues pôr Dani Alves no 11, basta pôr Hernandes também. É uma opção, amigos, é uma opção. Lembrando a vocês que vou pôr Hernandes, tenho que tirar um dos médios, eu abdiquei de Tauré, mas temos Tauré e Bale para entrar na segunda parte, para criar Panic, o Silvio vai tentar assim, pode ser que me saia o tiro pelo 4, mas vamos esperar que não, vamos esperar que a coisa corra bem. O ideal, ideal, ideal era fixe, 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 sabes o que era? Era termos o nosso Balezito e o Messi um de cada lado, mas não faz mal, amigos, vamos com o Nolito e ver o que é que vai dar. Temos que, também, tendo em conta com o nosso adversário, poderá ter então uma equipa top, top zorra, esperemos que não. Oh, God, Messi, totinho do Messi, carta IF do Hazard, Mertandes, da Grupo Stage, Madafex, uma equipa top, amigos, 86 de Alvarado, ele tem a 77 de química, ele cagou completamente na química, vamos ver como é que o Silvio se vai dar. Vamos embora, amigos, vamos embora, começa lá esse sítio hoje. O último draft, amigos, está aí todo no canal, 5 vídeos épicos, desde a construção da equipa, até à grande final e em que o Silvio se ganhou esse draft, que está aí nos vídeos, se vocês procurarem, tenho certeza que, se não viram, vão curtir de ver. Acabou com uma grande recompensa, nada, tipo, extraordinário, mas acabou por ser uma recompensa bastante porreira. Valem-te do Logan, Hernanes, abrir na direita para Messi, perder para Jordi Alves, Dani Alves, aqui a meter Mertandes no chão, a ganhar o lançamento. Valem-te do Messi. Valem-te do Hernanes. Conte. Bem, estão construindo steadilemente aqui, trabalhando no caminho. Kante, para Benz, bola para Nolito, a pôr em Godogun. Mas que golo do Messi, amigos! Oh my God! Que maneira épica de começar! Messi aqui com o seu penteado mega galítico, Kasper Schmeichel, amigos, quando o Sils diz Peter Schmeichel, vocês não fiquem ofendidos e preocupados em corrigir, vocês já sabem que o Sils engana-se muitas vezes a dizer Peter Schmeichel, porque eu sei que Peter Schmeichel era o pai de Kasper Schmeichel. Maldemba delge! O Sils a começar com o pé direito deste draft! Boa recuperação aqui de Nolito, bola em Cavazzelli, aí ele lançar já direito para Messi, que passe de Cavazzelli! Já passou! Com o Naguero, e a bola saiu ali, prensada no fio central! Bola em Naigolan, chegar para Alex Viral! Vamos de corte de Benz para Kante, Gudogan, Kante! E agora, não é? Aqui, cura agora com grande dificuldade! Oh, que perigo! Mais um remate aqui! Sem perigo! Estou bem aqui, Aguero! Aliás, Gudogan, agora que sim, Aguero! O corte de Dogan, ficar no jogo, vou lançar para Mertens, que tem no meio o Hazard! Mais que perigo! Bola para Nagu, o Lank, que tiro! Mas, Batland, estava atento! Má reposição de bola! Oh, come on, Sorarbi! Estou valendo a minha! Não faz sentido! Cavazzelli! Oh, e vai perder a bola! Está aqui a tentar entrar! Morgan! Morgan, defesa central do Leicester! Messi! Hernandes, atrás para Messi! É Messi! Oh, não se entende aqui com Aguero! Bem, Aguero! O John Cross a usar o seu físico! Bem, ora para Messi! David Luiz a resolver mais uma vez! Melhor perigo, o bala é em Mertens, muito rápido! Melhor perigo! Hazard! Né, Golland! Bem! Ui, mas que perigo, ficou na guerra, uma bala para Godogan, vai lançar de longo atrás para Messi. Está a passar a velocidade e passa muito bem para John Cross. Pode cruzar. Oh, Schmeichel, não deixa de fazer melhor. Podia ter feito, de facto, Messi. Não há muita imaginação do meu adversário. Fernandes. Bola para Agüero, furou muito bem, mas muito bem. Outra vez, Sean Cross, não foi? Ah, não é goleiro. Cortou a bola. Aqui vai Adelis, também a trabalhar bem para o fim. Godogan, Godogan muito em jogo. Que grande passe para Mertens, ele ganha muito rápido. Vai Dani Alves na procura. Benz, a limpar muito bem. Kanté, este é o jogo para Messi. Bom, bem que o Zil se consiga meter lá a segunda bola. Bem trabalhado por Hernandes, voltas para Messi. Muito rápido, Messi. Pode passar, mas não. Óscar, Mertens. Rejo Naingolando, perde o Pernandes. Não perigo, Nogane. Recupera, tomei a bola muito bem. Adelis. Óscar. Agora sim, Kanté. Good, Nogane. Aguero aguentar a pressão. Vai ver, tipo, um mau passo. Jordi Alva, muito bem. Bem que isto é um jogo de bosta. Está um jogo que não está assim um grande jogo, não é? Bem dividido em três posses de bola. Remates também, ela por ela. Claramente precisa ser muito eficaz. Aquele remate zorro de Messi. Ui, parece que ele já fez uma substituição. Meteu o Royce. Isso se pode fazer também, não é? Temos Bale para pôr. Tiramos Nolito. Metemos o Bale. Temos para o Toure. Por Hernandes. Tirei Toure por Gudogan mais perto de Messi. Parece-me que são boas opções. Olhem Nolito. Para Aguero. Perde o Nolito. Bem, Gudogan. Kanté. Para Aguero. Oh, que corte de Jordi Alva. Olhem para Nolito outra vez. Gudogan. Kanté. Não consegue agarrar espaço para chutar. Ixi, Michael vai agarrar. Olhem para Royce. Atenção que Morgan não é muito rápido. Atenção para atacar. Ui, mas que perigo. Oh, e vai chegar mesmo ao golo. Falou-me muito nava. O Cils a defender mal. E o meu adversário é aproveitar a primeira oportunidade de golo. Na segunda parte, a equilibrar o jogo. 1 a 1. O marcador. O Nogolene aqui com o mal-golo. Messi fez o que quis. Morgan falha a interceção. E o Cavazzelli também. Não foi suficientemente astuto para impedir o remate de Nogolene. Está feita a igualdade, amigos. Vamos ver. Já entrou o Bale. é preciso ter calma amigos não estamos a perder, está empatado nada está perdido há um prolongamento às vezes a gente tem forçar ao máximo para marcar acaba por não ser a melhor opção nós temos que ter calma muita calma mesmo quando as coisas não estão a correr-nos bem ao momento como nós queríamos com este ressalto para Benz para o Morgan, aqui da direita Daniels, Messi Durgan Kunagüero, bola para Kanté Yaya Messi, Messi é bola gera Bale já com bola não tem nada a ver jogado, bola para Bale falta-se ao árbitro bem para esse livro perigoso Messi Bale aí está Bale um gol brilhante do Gareth Bale 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 é fazer o 2 a 1 bola de cabeça curiosamente Messi e sem muita oposição na grande área vamos ver se não há resposta já imediata do Gareth Bale é olha aí bola para Gudogan oh my god passe de água era para Messi bem Bale mas que é isto oh my god 3 a 1 entrar decidido acabar com este jogo Casper Schmeichel não ficar muito bem na fotografia parece que os City Kickers vão fazer alterações não oh my god you have lost your connection to the EA servers amigos cá está um exemplo este vídeo vai para o YouTube e vocês já está muitos de vocês têm que achar de se eles eu estou a ganhar o jogo e muitos basam não sei o que o problema continua provavelmente a EA anda e anda a resolver esta situação por visto o nosso jogo não contou para nada amigos oh my god ele quando viu que o jogo nunca iria ser dele ele mandou o jogo abaixo estes eu é que fiz desconect não só faltava dizer que eu perdi o draft não não perdi o draft mas foi como eu tivesse desconectado estão a ver amigos este é o problema que anda aí toda a gente a fazer aqui fica no videozinho para aqueles que estiveram e assistiram até ao fim o Silvio claramente ganhava aquele jogo pelo menos assim tudo dava a entender que era isso que ia acontecer o adversário decidiu fazer batutice em acabar com o jogo eu perdi quer dizer eu não perdi ele também não com isto o que é que ele faz estes gajos que têm essa cena conseguem sempre ganhar os drafts porque eles sempre que tiverem a perder vão desistir vão fazer com que o jogo vá abaixo e nunca acabam por perder amigos eu não sei não sei quanto tempo é que a EA vai demorar a arranjar isto mas espero que seja rápido é mesmo muito triste porque tira um pouco a piada ao jogo ok amigos espero que tenham gostado likezão partidem com os vossos amigos já sabem que isto é vocês não têm graça nenhuma até à próxima oi haha tira e faça clara pro mundo e aí eu 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri